Tão nós dois, acertou. Deixa eu ver se espontou ele. Me salvou ali. Levei tiro. Eu vi. Se eu for te salvar, eu vou levar, velho. Bota o quad na frente. Nem eles estão conseguindo atirar. Tá tipo 1350 metros. É muito difícil acertar. Vou tentar. Esse tiro vai de muito perto, velho. Calma. Tô chegando. Nossa, já tá me atirando, velho. Só um segundo, velho. Pega o quad e tô te falando. Só um segundo, velho. Só um segundo, velho. Quase seis segundos, velho. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Nossa, vai... Nossa, vai me acertar. Quase seis segundos. Vamo lá, vamo lá. Mais um segundo, velho. E aí, vai... Vamo lá, vamo lá. Vamos lá, eles só atirando. Vamos lá? Vamos a pé mesmo, vamos a pé. Olha eles atirando aí, ó. Nossa, velho, tô vendo um monte ali. Eu tô sem mira pra isso. Vai bombardear lá. Já foi um, já foi um, velho. Matei um, matei um, matei um. Os caras tão ligados em tu agora, hein? Pega lá, velho, os caras. Ele é... Ele é... Ele é reviveu o cara lá, velho. PQD. Já foi mais um, velho. Mais um, peguei mais um. Nossa, eu vou tentar pegar o... O outro. Vai tentar reviver. Vai tentar reviver. É a hora que eu vou pegar... Vou pegar, vou pegar... Vou tentar chegar até ele. Vai, os caras já tirou o olho de você. Me dá um... Go, velho. Vai, vai que eu tô ganhando um... Não se mexe muito não. Tem um desde lá de cara. Pegou três contatos. Três contatos. Três contatos. Franco, o atinador. Já foi mais um? Cuidado aí, velho. Nossa, velho. Me pegou, bicho. Me pegou. Bugou. A pedra bugou, velho. E meu tiro não passou no cara, bicho. Nossa, tira, tira. Entrei. Nossa, não tá dando pra entrar, velho. É, droga. Vambora, 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 vai. É, droga. Escelera. Escelera que isso não faz nada no nosso carro. E aí, freia, freia. Freia. Vou consertar, vou consertar, vou consertar. Eu vou consertar. Ah, vai, conserta então. Vai... Trinta por cento... Estão descendo. Olha lá, olha pra eles. Estão descendo. Setenta por cento. Noventa. Aí, acabou. Vai, pau. Lixo. Boa. Aí, Castela, Castela. Oi. Oi. Olha só, nessa área azul menor. Escrito acampamento roguem. Vamo lá pra... Encher o carro de munição de novo. Aqui em cima. A gente matou o cara. Lixo. Esse é um lixo que eu quero me destruir. Eu sou amigo dos caras. Não pra contar aí, tá? Não tô tirando o carro deles. O que é que faz? Vamos ver. Tá vindo de trás. Tá vindo de trás. Vai mais pra frente. Tá vindo de trás. Vai mais pra frente. Aqui. Beleza. Deixa eu ver. Tentar entrar nesse monumento aqui. entregar ressurrei. Muito bem. O que o papel temiardi. Tá vindo de trás. Tá vindo de trás muçul mesmo. Ucturrei. Entencionalmente. Incluso é muito importante por mim. Até o tempo. Falter de cápira! Agora vai até melhorar. Deixa eu ver se eu consigo ver, maluco Quem não tem cão, caça com o gato, velho Tô com a desafia e scope de sniper Cadê o cara que pulou aqui atrás, velho Você chegou a ver o barulho desse tiro aí? De onde foi que veio? Nossa, eu ouvi o estalo Tá de silenciador, então Tô vendo, cara, tô vendo um dos caras aqui, velho No tanque Já foi Nossa, quase me mata ainda, velho Tava no tanque o cara, velho Toma, infeliz Deu respaldo Nossa, tô vendo ele Azemute 62 Azemute 62 Onde tem aquele hatchback ali, tá indo pra lá ele Ó lá em cima, tá correndo, tá correndo bem Tá correndo pra aquele outro morro ali Azemute 64 Nossa, maluco Se ele continuar virando Ele tá mirando em você Ele tá mirando em você Ele tá mirando em você, hein O cara já sumiu, bicho O cara já sumiu, bicho Tem um aqui embaixo, tem um aqui embaixo de mim Então o nosso sniper Tô vendo ele, ó Aqui, ó Na minha frente aqui Tá aí pra cima de você Tem outro ali na ponta Lá na ponta Azemute Azemute 48 Será que esse for o nosso sniper? 48? Sim Opa, que deliciosa Links, cara Matei um Boa Boa Acho que esse daqui que eu matei foi o nosso cara, viu O principal Olha aí, galera Muito tenso aqui Também tô vendo Atirei No que tava no No quad No quad Diminuindo aqui o zerong Ainda tem mais um ali, ó Tô vendo o tiro dele Azemute 56 Mais ou menos Tá ouvindo o tiro dele? Tá ouvindo do... A área da Gully Beleza Mais um Alex Que delícia Dez mil na mão Me mataram Desgraçado É da Gully É da Gully É da Gully Da Gully Da Gully Atrás de tu tem hora de responder Se tu quiser Se tu quiser ir lá Contato médico 1,5 km sul Pega o cara que tava no socorro Pega o cara que tava no socorro Tem mais, tem mais, velho Eu vou lá pra você dar respawn Peraí, já deu? Não Pronto, pode dar Seu corpo ainda tá lá Mateu o cara que tava no socorro Olha aí galera Treta muito tenso aqui no Westland Tem que ser pouco Cadê você? Vem Quinhentos de negros Pra dar tiro na gente Pois é A cara foi seco No seu corpo lá, velho Tem um atrás de tu Atrás de tu Atrás de mim? É, mas ele tá melhor pra mim Eu, Zemult Trezentos e quarenta Trezentos e quarenta Freia, freia Tô vendo Cuidado, cuidado Ele desceu pra ir Acertou Tem um no meu corpo Sou eu Sou eu Ele tá aberto do hatchback Esperou dar o hatchback aí Tá no hatchback ainda? Acho que sim Acho que sim Velho, tem mais de sete negros Sabe o que é isso? Conta nós dois? Aqui contando nós dois Acertou Deixa eu ver se espontou ele Me salvar ele Levei tiro Eu vi Se eu for te salvar Se eu for te salvar eu vou levar Esse tiro veio de muito perto Calma Calma Tô chegando Nossa já tá me atirando velho Isso é um cego velho Pega o quadro Tô te falando Quase seis segundos Pra chegar Vamos lá Vamos lá Nossa Vai lá Nossa Vai no acertar Vai, não vai Acabou, acabou Me matou Meu bicho Matou Pode cara E o bater Vai, não vai 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 Tchau, tchau. . 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